Para a sopa oriental de dourada, começamos por colocar num tacho com óleo de coco, 6 xalotas, um pedaço de gengibre e uma cebolinha cortadinha em fatias. Esmagamos 5 dentes de alho, picamos hastes de manjericão e coentros, adicionamos ao tacho e juntamos ainda 5 a 6 folhas de lima kafir, ah, e um pimento tailandês em fatias. Num almofariz, esmagamos 3 colheres de café de sementes de coentros e adicionamos-las ao tacho. De seguida, juntamos 2 latas de leite de coco e a espinha e a cabeça da dourada. Umas horas depois, coamos o caldo para outro tacho e deixamos que volte a ferver. Temperamos com sal, adicionamos 1 batata em rodelas grossas, cozida apenas 1 minutinho em água a ferver e depois é só introduzir o peixe, deixar levantar fervura, tapar e contar 5 a 10 minutos. Agora é só servir esta sopa absolutamente sumptuosa com folhas de manjericão, raspas de lima, limão e umas folhinhas de coentros, ah, e também uns chili flex.